Música 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 Que é uma estreia do Whittai Semi-Pro. Convidamos para entrar ao rique o atleta de 28 anos 71 quilos representante da equipe Megazo Team Gabriel Amém Convocamos para comparecer aqui no rig da Joker Fight 3, o seu adversário do Guardia Ferreira, com 34 anos e 71 quilos, representante da equipe, Tim Soto. Go! 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 O take-move o, o take-move o, o take-move o, o co tide kTV. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é isso? Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.